O mais complicado tem uma folha apenas, tudo em português, tudo em pionete, detalhado. Muito bem, aí você está vendo como fazer a instalação aqui, mas tem que curar a parede, claro, né? Curar uma parede, olha, o rapaz está escolhendo o lugar. Eu poderia colocar aqui na porta de entrada da minha casa, o meu condomínio, onde eu moro, por exemplo. Você poderia escolher na entrada do prédio, na entrada do seu edifício, no monitor, para verificar onde é a sua casa. Então, a guaita, sim, então a pessoa hoje tem isso, agora está colocando o palácio. Pronto, colocou a microcâmera, e esse é um dos cabos que acompanham o produto, claro. Você já buscou lá na câmera, agora você buscou a outra extremidade no adaptador, como esse moço está fazendo. Pronto, um vai do adaptador até a TV, o outro vai do adaptador até a microcâmera. Pronto, ele está usando a pedido dele. Pronto, fácil, prático, rápido. E galeta segurando, sim, galeta segurando, é verdade. Tem isso aí. Vem, vem, Xê, tá vendo? Aí você vai monitorar tudo o que aconteceu na entrada da sua casa. Você vai monitorar, por exemplo, a chegada dos seus filhos, a chegada da família, da esposa, para toda a vida da escola, se tiver alguém estranho, por acaso, vai estar vendo tudo. Vai, Xê, vai, Xê. Uma televisão, tem tudo, traga, tudo, tem tudo. Por isso que tem um preço bom. Porque o monitor não é lindo. Você usa a sua própria televisão que faz, tem mais uma vez, eu repito. Uma velha, antiguinha, maravilhíssima, velhinha, branca, colorida. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos falar de e-mails. Vem um e-mail aqui. Vamos ver. Vem, tem três e-mails. Legal, hein? Legal. Pronto? Seu, por favor, leia o meu e-mail. Estamos aqui. Eu tenho uma dúvida em relação à microcâmera. Ela pode ser instalada do lado de fora da residência e pode pegar chuva? Pode pegar chuva. Pode sim. Quem está perguntando é o Sabias. Ele é de Nova Tribuna do Rio de Janeiro. Pode pegar chuva, não tem um não para hoje. Tá? Pronto. Vamos abrir o nosso e-mail. Ora, Silvio, eu também me chamo. O Ciro, opa, beleza, hein? Bacana, né? Mais um Ciro aqui. Sou de Campinas, São Paulo. Estou mandando esse e-mail, pois eu comprei o Kimmarska 2 em 1. É um ótimo produto e o E-U e-D. Quem está dizendo? É o Ciro. E está mandando um abraço para todos aqui do São Paulo. Valeu, Ciro. Valeu, abraço para você, Ciro de Campinas. Conhece bem, Campinas. Tem vários amigos que moram. Ciro, eu não me conheço. Eu adoro Ciro. Tomara. Toma, Chico. Daqui a pouquinho, aliás, Ciro. Não tem marca deus em 1 aqui. Ó. Toma, Chico. Oi, Ciro. Tem um monte de zelinho. Um monte de zelinho. Fica bem, não. E não perca o fome. Vai até todo o chique. Toma, Chico. Toma, Chico. Leia o meu e-mail. Vai mais coelho. É, eu queria que você falasse mais sobre o Kimmarska 2 em 1. Foi jogado. Boa, vai! Ah, 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 ah. Tá bem, gente. O que é bom? Olha, gente. Boa, os caminhos estão ali, né? Agora... Muito. Tá nem frente demais. Vamos continuar falando de segurança. Agora eu tenho pra te mostrar aqui a luz. Não, não. Não, não. Imagina só. Não, não. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. É bom pra você utilizar. É bom pra você entrar, de repente, juntamente, pra me trocando, né? Bom, imagina só. Você ou o seu filho, sua filha, sua esposa, sua família, chegando à noite da escritor de movimento, vai na apresentação de um jeito ali, e o cara, opa, não vou entrar aí. Agora você ainda está perguntando, mas por que acende a barra? Acendei o montador, eu pergunto. O que acontece é o seguinte, ó. Aqui, você pode regular duas soluções. Uma delas é a sensibilidade dos sensores de movimento, tá? Então, você pode deixar regular para que as lâmpadas se acendam como um vento, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Não. Entendeu? Aqui, você pode deixar a nossa sensibilidade como reduzida. Então, aí, só vai acender realmente alguém e passar. Então, você vai ao seu vento, o seu vento, passando por aquele vento. E aí, outro funcionário, você pode... Não quero! Até lá, Maxi. Vou ficar aceso. Você pode deixar tão fecho como nós deixamos. Aqui, um pouquinho, não sei. Você pode deixar mais tempo para a luz ficar. Realmente, agora, iluminando o lugar por mais tempo. Tá vendo? Garante segurança, você está nos ajudando a vez com um amigo, aí você vai estar garantindo mesmo uma segurança, uma coisa legal pra caramba, porque hoje em dia é super válido. Agora sou eu, agora sou eu, agora sou eu, você viu? Por isso eu me gostei, a gente saiu morrer. Oh, Luila, eu sou eu, mãe. Oh, Luila. O que é esse aqui? Que gatinha, Zé, que gatinha. Tá brincando. Que gatinha, Zé, que gatinha, Zé, que gatinha, Zé, que gatinha, Zé. Que gatinha, Zé. Lava a boca dela, tá tudo, pra chutar um. Porque é lindo e é bom. Dei mais cedo. Lava a boca de pedra, né? Tem que dar o café no cara, porra. Já dá aí, Thiago. Aí tem água, não pode mexer, não. Pega pra pedra. Papai Noel. Oi, eu sou o bonequinho. Eu estou aqui e eu sou o amigo de vocês. Eu queria mandar um beijo para a Francisquinha e um beijo pra Thiago. Eu gosto de vocês e tchau, tchau. Eu vou dormir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.